Música Pessoal, está aí a prometida pescaria noturna. Chegamos aqui no pesqueiro agora. Já deixei umas varas armadas mais cedo que eu vim com o André aí. Vamos ver se tem umas traíras. Vamos tentar pescar aí tilápia, mandia. Mandia certamente nós vamos pegar aí de noite. Vamos ver como é que vai ser essa pescaria nossa. Se liga aí, gente. E se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal aí e dá um like para ajudar na publicação. Valeu! Aí, ó. O André está vendo se tem um peixe aí, André? Vamos ver se tem um mandizinho, hein? Não tem nada. Não tem nada. Vamos para o próximo, vamos para o próximo, André. Vamos ver se tem peixe. Física com tudo. Não tem nada. Vamos lá, enrola. Esse parece que tem, André. Não tem nada. Não tem nada, que coisa. Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos aqui para essa varona aqui, ó. Deixa eu, deixa eu. Não tem nada. E aí, não tem nada. Levou o lambari. Levou o lambari, ó. Vamos lá. Tem duas varas para lá. Não é possível, não pegamos nada. Vamos lá, André. Ilumina aquela lanterna que eu vou lá. Vamos lá. Vamos para essa. Aê, gente. Pegamos alguma coisa aqui. Aê. Ó. Olha lá, gente. Pegamos a trairinha. Peguei. Dá um filme aí. Espera aí. Pegamos a trairinha. Boa. Boa. Não é grande demais, mas... Aí, ó. Ah, é boa, pega. Ué. Ó. Boa. Aê, gente. Deixa eu iluminar. Bonita. Bonita. Espera aí. Vamos lá tirar ela. Vamos lá na parte. Olha lá. Bonita. Boa. Aê, gente. Ó, deu o resultado já, ó. Bonita, bonita. Vou pegar o alicate ali. Vou pegar ela mais fácil. Espera aí. Deixa eu pegar aquele alicate lá. Não, sou eu. Boa. Sou eu. Sou eu, André. Bonitona, hein, gente? Aí, pronto. Aí, gente, ó. Peixinho legal. Vamos guardar esse. Vamos lá pra uma fotinha pegar. Vamos pros lambari, ó, pra gente pegar mais. Ó, quem pegou o primeiro peixinho na vara aqui à noite, tirando a traíra, foi o Daniel, né, Daniel? Que peixe que é esse aí, Daniel? Um lambari. Um lambari bem pequenininho. Esse foi bom, sabe por quê? A gente coloca ele na... Fica, se virando. A gente põe ele na linhada pra pegar uma traíra. Beleza. Pessoal, uma dica boa aí, ó, pra pescaria noturna. A gente pega a ponteirinha da vara e a gente não consegue enxergar ela à noite, né? Uhum. Então, nós pegamos a ponteirinha da vara, pega um pedacinho de sacolinha branca ou amarela. Olha lá, ó, a gente dá um nozinho aqui. Vou dar um nozinho lá na ponteira. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acerto, né? Uhum. Aí, ó. De novo. Pegou a ponteirinha. E dá um nozinho na ponteirinha da vara. Que aí a gente consegue ver se o peixe tá balançando. Ó, beleza aí, ó. Ô, André, pegou o peixinho aí? Ó, beleza. Mandizinho. Eu vi ela puxando e puxei ele aqui. Aí, Mandizinho, gente. Vamos pegar um tanto. Esse aí é o Mussum, é piramboia. Doidinho pra ele ir embora, pra mim ter que tirar ele. Eu não quero voltar. Ou é a tuvira? É a tuvira, André. É a tuvira grande. É a tuvira. Vamos tirar, vamos tirar aqui. Aí, André. Olha o tamanho da tuvira, André. Grandona a tuvira. Achei que até que era uma piramboia. Vamos ali no claro. Pra vocês verem melhor a tuvira. Gente, essa aqui é a tuvira grande. A tuvira geralmente é pequenininha, né? Essa é uma tuvira bem bruta. É uma esquisita, porque essa... Vocês pegaram um primeiro, é mais preto. Mais um, Mandizinho, André. Beleza. Hoje tá saindo muito, hein? Ó, vamos lá. Esse é grande, bonito. Vou ajudar você a tirar. Ô, gente. O Daniel pegou um peixe aí. Vamos ver se pegou mesmo. Peguei. Aê, Daniel. Um montezão, hein? Mas escapou na vara. Ah, escapou. Escapou. Ó, quando é assim, você pede pro Titi e pro papai. Tem que pegar na linha. Ô, André, tá um pouco escuro aqui, né? Uhum. Nós estamos fazendo a pescaria noturna. Só o papai que pegou ou você pegou também? Peguei uma tuvira, hein? Na vara dele. O André pegou uma tuvira só, o papai pegou umas dez. Beleza. Vamos lá. E pegar uma traíra na espera. Beleza. Aí, André. Terminou a pescaria noturna. Algumas tuviras, uma traíra. Alguns mandis. É? Teve bom. Até a próxima, né não? Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.